Rapaziada, seguinte, estamos aqui agora na primeira noite na casa nova, vamos lá Primeira vez que a gente vai passar a noite aqui Agora, uma coisa que, assim, de noite é meio bizarro, tá ligado? Lá fora fica muito escuro, muito escuro, não dá pra ver nada E ali no fundo tem uma floresta Olha isso, dá só pra vocês virem o reflexo meu, né? Eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando Olha isso, mano, olha a escuridão que é lá fora Não dá pra ver nada Assim acho que vocês vão ver um pouco melhor, mas mesmo assim não dá pra ver muita coisa, mano Lá no fundo ainda tem, ó, grama, tem um monte de coisa Mas não dá pra ver, tá ligado? Gente, olha esse bicho, mano, que apareceu aqui Não sei que bicho é esse Mas ele pula, mano, olha, se liga, eu vou chegando perto, ó, ele vai dar um pulo, ó Isso é grilo, né, não? Não é grilo, não, é um bicho bizarro Olha isso, mano, do nada ele dá um salto É, parou de pular agora E tava dando uns saltos aqui, mano E é um salto, tipo assim, que ele parece que bate as costas no chão e dá um salto, tá ligado? Mano, que bicho estranho, véi Gente, inclusive eu saí aqui pra mostrar pra vocês Olha que linda árvore de Natal que tem ali no meio da praça, mano Uma árvore de Natal gigante, tá ligado? Depois eu quero ir lá pra mostrar pra vocês O quê? Olha lá Mas o quê? Eu não tô vendo nada, tem árvore de Natal Não, amor, não Amor, amor, abre aí, não tô brincando Amor, não quero gritar, os vizinhos estão me ouvindo Amor, abre essa porta, véi Ah, véi, a Natal está me prendendo do lado de fora Amor, abre essa porta Mano do céu, ela tá me prendendo Ah, tem uma janela aqui Ah lá, ela, brincando comigo, ó Ela tá fechando a janela, não, não fecha a cortina Não, fechou a cortina, ela fechou a cortina Ah lá, ela me vigiando ali Abre essa porta Amor, abre essa porta Mano, eu tô no meio da rua No meio da rua Na verdade, no meio da rua não Tô na minha garagem Mas será que tá aberto aqui no canto, mano? Será que essa porta tá aberta? Pior que não Não tá aberta, ela nem abre Abriu Ai, meu bem, que susto Por que você fez isso? Eu vou comer ali e ficar trancada aí Lógico que eu fiquei Cara, deixa eu entrar Gente, eu vim aqui pro estúdio Porque eu tive a ideia de trolar a Natalha, mano Ela tá aqui na cozinha Cuidado Amor Ei, vai bem? Vai bem? Amor Vai bem? Eu vou fazer um barulho Eu vou jogar com alguma coisa lá no fundo Amor Deixa eu jogar isso aqui, ó Deixa eu entrar na banheira Deixa eu ver se ela vai ver Chegou comigo, tá? Uuuuh Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo Ela desceu, correram pra tentar beber Agora eu vim aqui, ó Tô aqui do lado da escada Tô do lado da cozinha, quer dizer Ah Ah, me achou Eu te vi Me viu não Rapaziada, é o seguinte Estou aqui agora na minha casa nova Que inclusive tá sendo mostrada aí pra vocês Olha isso, mano Essa é a minha casa nova Enfim, mano Essa é a nossa casa nova Amor O que que foi, irmão? Ih, o Nathá tá gritando O Tete sumiu O que que é? O Tete sumiu Como assim o Tete sumiu? Eu não sei Eu acho que eu deixei o portão aberto Porque ele desapareceu Ah, meu bem Eu tava mostrando a casa aqui Tá, o Mike tá aí, né? Não, o Mike tá Tá, então vai Vamos ver se a gente acha ele Tá, você deixou o portão aberto por aqui? Não, meu velho O portão da rua O que fica lá do lado? Sim Tá, então Então vamos pegar o carro E vamos sair pela rua procurando O bom é que aqui é condomínio Ele não vai estar muito longe Ai, meu Deus Beleza, vamos entrar aqui no carro E, amor Vamos sair pelo condomínio, então Procurando o Tete, velho Mano, sério, amor A gente tem que tomar cuidado Pra não deixar a porta aberta, velho O portãozinho ali é aberto Porque senão os cachorros fogem assim Sim, eu esqueci Eu esqueci que eles são fujões Tá, olha pra todos os ângulos aí Todos os lados Procurando, tá? Tá E se eles forem em direção à lagoa? Ah, meu bem Eu já acho que eles viraram pra cá Tá, meu bem Vamos pelo seu lado, então Ai, meu Deus Procura, procura eles Ted Ted, Mike Ai, mano Pô, nos primeiros dias aqui na casa E o Ted já foge Isso não era pra acontecer, não, amor Será que ele foi pra casa de alguém? Pode ser Porque outras pessoas têm cachorros Ted, Mike Cadê vocês? Ai, meu Deus Ai, meu bem E agora? O que a gente vai fazer? Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar procurando Mano, chegamos em casa A Natália já tá ligando lá na portaria Pra gente avisar Deixa eu ver se pelo menos o Mike tá bem Porque o Mike, quando fica sem o Ted Ele fica meio... Meio triste, tá ligado? Mike Vem cá, vem Uai Ted Mike Tá os dois aqui Pera, mas Não faz sentido Vem cá Amor Mano Vocês dois tão aqui A Natália falou que você tinha fugido, Ted Eu tô achando que o Ted só escondeu em algum lugar E deu esse susto na gente Rapaziada Velho Eu e a Natália a gente tava preparando pra sair Tá ligado? Pra ir lá na casa do Arnaldo agora Vai ter um churrasco lá e tudo mais Só que, mano Olha isso Olha a chuva que tá fazendo Não sei se estamos indo ter noção da chuva que tá tendo aqui agora Mano, tá tudo encharcado Olha É a primeira vez que eu tô vendo uma chuva na casa do Arnaldo Caraca, amor Tá enchendo de água ali, mano Olha isso O cara tá enchendo muito de água ali Calma, amor Vou te ajudar aí A Natália tá me chamando Porque os cachorros, querendo ou não, estão assustados, né? Rapaziada O pior é que a gente tem que sair Tá ligado? A gente tá atrasado pro negócio Olha isso, mano Tá muito forte Olha o tanto de água que tá caindo daqui, mano Você tá doido Do nosso quarto dá pra ver melhor Como tá a praça E olha, mano Tá realmente muito forte a chuva, tá? Não dá pra ver nada Tem umas montanhas ali no fundo Mas não dá pra ver essas montanhas A lagoa, mano Não dá pra ver a lagoa ali Caraca Olha o piso da nossa varanda Tá literalmente alagado Olha isso Vocês não tem noção da chuva que a gente tá pegando Mas não tivemos que sair Olha isso Tá muito forte Olha como tá forte essa chuva Não dá pra ver alguma coisa? Tá meio difícil Meu Deus Sério Tá muito forte Mano, vocês não tem noção dos raios que tão dando, velho Vocês não tem noção Raio e outra Tá um trânsito Porque a gente tá sabendo que teve Teve alguma coisa na estrada, tá ligado? E aí pode ser uma árvore que caiu alguma coisa Eu sei que tá um trânsito gigantesco Gigantesco Rapaziada, olha o acidente que aconteceu Meu carro furou o pneu Não subiu esse morro por causa da chuva E vamos ter que abandonar ele aqui E ir pra causa de alto sem ele Amanhã vamos buscar esse carro Não tô nem acreditando o que isso tá acontecendo, mano Olha a Natália ali A Natália ali Cobrindo a cabeça Aqui tiveram outros acidentes Mano, essa chuva tá bizarra Vocês não tem noção Rapaziada, chegamos aqui em casa agora Mano, vocês tão conseguindo ver essa neblina Que tá fazendo aqui? Olha isso, mano Parece uma fumaça, né? Parece que em algum lugar tem algum tipo de fogueira Mas não Isso é neblina, mano Vocês não tem noção de como foi pra tirar aquele carro de lá Enfim, amanhã eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou espionar a Natália, mano Amor Eu vou ter que sa... Amor Ué, cadê a Natália, gente? Amor, onde você... Ah, você tá aí Ah, deixa eu te falar Eu vou dar uma saidinha Só pra comprar umas coisas E depois eu volto, tá? Tá, tá bom Tá bom? Tchau, tchau Isso Beleza Agora ela já acha que eu saí de casa, mano Que eu tô fora de casa A partir de agora Eu tenho que começar a vigiar ela, mano Olha ela ali, mano Dá pra ver ela perfeitamente daqui E ela não consegue me ver Olha onde eu tô Eu tô simplesmente dentro do meu jardim Pra ficar vigiando ela aqui, né? Ó, ó Ela levantou Ela levantou E onde que ela vai? Eu tenho que esconder Eu tenho que ficar escondida Onde que ela tá indo? Foi lá pra dentro Ih, foi lá pra dentro Agora eu vou ter que sair daqui E dar um jeito de ir lá ver o que ela tá fazendo Eu vou pular aqui 3, 2, 1 Pulei Consegui, consegui Eu tenho que entrar bem devagar E agora eu tenho que esconder Por aqui dentro Eu não sei porque que eu fiz isso É, aqui ela não tá Ela pode estar tanto nos quartos de cá Quanto na área gourmet de cá Isso, tem que fazer silêncio Eu ouvi barulho aqui Ela tá bem aqui Parece que ela tá indo comer alguma coisa Eita Ai Quase que ela me viu, mano Quase que ela me viu Beleza Vou lá pro fundo Ela foi pra lavanderia Vou lá Eu vou lá Olha o que que ela tá fazendo aqui, mano Ela tá fazendo exercício do nada Ih, parou Não, parou não Tá Tá fazendo exercício ainda Tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Meu Deus Quase que ela me viu Ela sentou ali na área gourmet, mano Ali Mexendo o celular Será que eu consigo ver o que que ela tá mexendo o celular? Eu vou tentar ir pra trás daquele sofá ali Porque ali eu consigo ver o que que ela tá fazendo no celular Chega aí Consegui Olha ali, mano Ah, ela tá comprando joia Olha isso Comprando joia do nada Beleza, galera Ó Peguei o drone ali no estúdio E mano, eu tive que vir aqui pra fora de casa pra levantar ele Porque eu preciso de um lugar aberto, né? Então vou ver se eu levanto ele aqui na garagem E quando eu levantar Eu leve ele até o fundo da casa pra gente ver o que que a Natália tá fazendo Vamos subir o drone aqui Vamos subir ele, ó Essa aí, pra quem não sabe É a minha casa Olha só Que beleza Agora chegou o momento da gente ir lá ver a Natália, mano Ver o que que ela tá fazendo Eu tô ouvindo a voz da Natália, mano Então pelo visto Eu acho que ela tá brincando com os cachorros Vamos ver se eu come... Olha ele, olha ele Achei ela, achei ela Mano Eu tô com medo dela ver o drone, tá ligado? Gente, eu vou tentar chegar mais perto, mano Ela não tá nem percebendo Ela viu Ela viu o drone Caraca, ela viu o drone Mano, ela tá com medo do drone Ai, eu tenho que subir, eu tenho que subir, eu tenho que subir Nossa Ela pegou o negócio da piscina, mano Pra bater no drone Ih, onde que ela vai? Ah, ela tá voltando pra casa Eita Eu consigo te ver aí, tá? Olha lá Eu consigo ver ela lá dentro da casa, mano Olha que da hora Eita, ela foi correndo, mano Ela deve tá me ligando agora Doida, tá ligado? Desesperada Pra falar Mô, tem um drone aqui Ele tá me vigiando Mã, meu Deus Acho melhor até eu pousar esse drone Porque quando ela Rapaziada, seguimos Aqui no canal Eu já fiz dois vídeos Indo em parquinhos Durante a madrugada, tá ligado? Depois Eu fui em um outro parquinho Que ficava dentro de uma praça Que era no bairro Onde eu morei também Todas as vezes Que eu fui nesses parquinhos Alguma coisa bizarra aconteceu Tá ligado? Pode ter sido coincidência Pode não ter sido coincidência Pode ter sido alguma coisa Da minha imaginação Mas alguma coisa aconteceu Então eu decidi fazer o seguinte Pra quem não sabe Eu tô morando agora Num condomínio de casa Tá ligado? É um condomínio muito grande E tem um parquinho aqui Perto de casa Que inclusive É esse parquinho ali Na verdade Tem essa praça, né? E nessa praça lá atrás Tem um parquinho também Então eu vou ver Se a Natália anima Ir nesse parquinho comigo Pra gente ver como que é, né? Porque todo mundo Usa parquinho Durante o dia Tudo mais Agora Eu quero ver como que é Esse parquinho durante a noite Se ele é bem iluminado Se ele fica tudo escuro, né? E não tem muita iluminação Enfim, quero acabar com a minha curiosidade Pra saber como que é um parquinho Aqui no condomínio Durante a madrugada Beleza, gente Estamos chegando aqui agora Essa aqui por enquanto É a praça, né? Não é o parquinho O parquinho ele fica ali do outro lado Vem, meu bem Vem logo Vamos acabar logo com isso Eu tô indo Calma Rapaziada Chegamos no parque, mano Tem parque pra lá também O parque aqui é bem grande Tá ligado? E olha como que é Pelo menos aqui não é tão escuro Tem umas coisas aqui de luz Tá ligado? Caraca, você lembra disso, amor? Amor? Amor, é sério Não brinca comigo assim agora, tá? Amor, aparece logo Ah, mano Tô achando que a Natália Tá me zoando, velho Ela já desapareceu Toda hora ela desaparece Aí ela vai lá e aparece Me dando um sustinho Amor, tô falando sério Eu não vou te procurar, tá? Independente de onde você estiver Você vai ficar aí agora Até você querer aparecer Porque eu não vou te procurar Tem um banco aqui e tudo mais Mas aí pra lá Tem mais brinquedo Ai Que susto, amor Olha só, gente É essa casinha Vocês tão vendo que ela tá acesa? Como se, sei lá Tivesse alguém morando dentro dela Daqui tem várias casas, né? Várias casas por aqui E aqui tem uma casinha mini Tá ligado? Como se tivesse alguém mini Morando aqui dentro E olha isso Isso é janela? Ah, dá pra puxar Que susto Amor, para com isso Mano, a Natália tá aqui fora Batendo na madeira Para com isso Você acha que eu não sei o que é você? Ah, não sei o que é o C Para, amor Tô falando sério Eu vou ver ela aqui pela janela Quer ver que é você? Ué Eu achei que... Ah, tá desse lado agora, né? Tá desse lado agora, né? E aí? E agora? Ué, mano Amor, é você que tá batendo? Amor Ai, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Quem que tá batendo na casinha aí, hein? Quem que é? Caramba, mano Que bizarro Não tem ninguém Não tem absolutamente ninguém Amor, você tá aí o tempo inteiro? Tô, eu tava brincando Ah, eu tava brincando Você que tava batendo na casinha? Não, meu bem Eu tava brincando aqui Eu fui ali Que bizarro Tinha alguém meio que... Alguém não, sei lá Tinha alguma coisa fazendo barulho na casinha Às vezes também é o horário A madeira, ela acaba estalando, né? Meu bem, para de falar mentira Eu tô falando sério Você está lá do outro lado Que esse aqui é bem legal Eu sento aqui, você senta lá E depois a gente empurra e faz... Não, na verdade Eu comecei a ficar um pouco assustado Pra falar a verdade, tá? Meu bem, você é muito medroso Isso sim Deu um assustado, tá ligado? O quê? O que que você falou? Eu tenho que confessar uma coisa O quê? Essas partes que você assustou Ah Era eu Ah Como assim? Era você? Não Eu tava na casinha Começou meio que barulho de alguém batendo, tá ligado? E quando eu olhei lá fora Você não tava lá mais na casinha Foi eu, eu saí correndo Você saiu correndo? Saí Ah Então você tava querendo me assustar no parquinho Só pra voltar pra casa? Ah, meu bem, era também Tava aguentando mais ficar lá naquele frio Nossa, eu achei que a gente tava se divertindo no parquinho Meu bem, tava mó legal Querendo ou não, você deixou o clima meio assustador Tá, mas era pra você se assustar Pra você querer ir embora de lá É, pelo visto funcionou, né? Caramba, mano Ô Eu já tava falando com a galera aqui Que eu tava meio assustado Toda vez que eu ia no parquinho Aconteceu alguma coisa bizarra Mas pelo visto As coisas bizarras que aconteceram nesse parquinho Simplesmente foi a Natália Querendo me assustar Você promete que não faço mais? Tá, prometo também Agora, sei lá, liga aquela lareira ali pra gente Porque eu tô com frio Tá com frio Mas vou ligar a lareira porque eu também tô com frio Mas você não tava merecendo, não Pronto, lareira ligada Ai, meu bem, agora tá bem melhor E aí, meu bem, agora tá bem melhor E aí, meu bem, agora tá bem melhor